Ora, que lagado que deu agora. Pode ser a Aqua, tá vendo? Porque a Aqua tá fazendo task de traitor ali. Mato a Aqua ou não mato a Aqua? Não vou, não. Vê que é ela, pô! Ela podia estar querendo me matar ali agora, hein, véi? Ih, que papinho, hein? Ih, foi lá fazer task nenhuma? É ela? Qual que é, pô? Pelo amor de Deus. É, é o seguinte. Tem o poder para tal. A Aqua era uma killer. É, sobra o aquário só, né? Das nossas incógnitas. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu fiquei observando o aquário e ele não fez nada. Literalmente fiquei observando.